A Avenida Freire Serafim será interditada exatamente neste sábado por conta da realização da 29ª Caminhada da Fraternidade. Essa interdição será somente no sentido oeste-leste. A S-Trans elaborou um esquema de rotas alternativas para quem vai trafegar nesse trecho exatamente no horário interditado. Quem tem mais informações sobre como vai ficar o Trânsito amanhã é o nosso repórter Júnior Medeiros, que passa essas informações agora ao vivo. Boa noite, Júnior. Oi, Beatriz. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Como vocês acompanharam agora há pouco na matéria, a 29ª Caminhada da Fraternidade acontece aqui em Teresina e reúne aí centenas de pessoas aqui na capital. Só para se ter uma ideia, Bia, no ano passado cerca de 30 mil pessoas participaram desse evento. Por isso, a Avenida Freire Serafim aqui em Teresina será interditada neste sábado. Sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com a Carla Salles, que é gerente de operações de trânsitos da S-Trans, que vai trazer mais informações para o pessoal de casa. Boa noite, Carla. Queria que você falasse para a gente como deve ser a organização do trânsito durante a caminhada. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores da Antena 10. Nossos agentes estarão posicionados no ato da Igreja São Benedito, fazendo, a partir das 15 horas, fazendo toda a interdição necessária. Quais são as rotas alternativas para quem precisa passar aqui pela Freire Serafim, Carla, e não vai poder em virtude da caminhada? Nós orientamos a todos os condutores que precisarem trafegar pela Avenida Freire Serafim que procurem rota alternativa. Até porque esse trecho da Freire Serafim, onde compreendido entre o adro da Igreja São Benedito e até a Puticabana, ele estará interditado. Ressalta-se que o sentido leste-oeste, ou seja, bairro-centro, ele estará livre. Quais são as recomendações, Carla? Eu acho que você deve ter essas informações também. Para quem precisa te deslocar até aqui na caminhada e que precisa sair de casa, as recomendações seriam que pegar transporte por aplicativo seria fundamental. Sim, pegar o transporte por aplicativo, ônibus, terá o aumento de ônibus, né? E nós orientamos também os condutores que procurem as pontes. As pontes estarão liberadas, a ponte Estaiada, a ponte Oferrais e a ponte da Primavera. Somente a ponte Freire Serafim, sentido leste-oeste, ela estará livre. Obrigado pelas informações, Carla Salles, gerente de operações de trânsito da S-Trans. Só para a gente destacar mais uma vez, Bia, para a gente reforçar mais uma informação, a programação acontece aí às 16 horas com a Santa Missa no Adro da Igreja de São Benedito e em seguida acontece essa caminhada aqui pela Freire Serafim, finalizando aí até a Raul Lopes. Bia, essas são as informações, eu volto contigo aí no estúdio.